Lalalalalala, let's go! Jornalzinho Não Pode Rir, com Marcos Castro, Luciano D'Aulizio, Lucas e Edson. Ou seja, teremos a volta daquelas famosas piadas com os nomes do Ed e do Nabote. Let's go em um, dois, três. Jornal Não Pode Rir. Oferecimento Só Um Minutinho Podcast, com Ed Gama e Estevam Nabote. Ou, se preferir, Lucas e Edson. Começa agora o programa onde os apresentadores e os repórteres não sabem as notícias, até elas irem ao ar. Vidraceiro é internado com pressão alta. Testemunhas afirmam que ele usava muito vidro temperado. Fórmula 1 lança loterias Mega Sena, Lotus Fácil e Kina Hackney. Cantora Pitty, da Pitty em Pittsburgh. Professor de Biologia Canibal é acusado de passar a matéria, mas chegadinha para os alunos. No interior de Goiás foi encontrado uma fazenda que não havia nenhuma árvore e nenhum boi. Era uma fazenda sem pé nem cabeça. Estudo comprova que Michael Jackson só cantava duas notas musicais quando fazia o mu-walking. Dó ré. Começa agora o Jornal Não Pode Rir. Eu sou jazz em Rio. E eu sou maracatu atômico em Rio. E este é o Jornal Não Pode Rock em Rio. Ou melhor, o Jornal Não Pode Rir. Beleza, beleza, beleza. Esportes. Futebol, que é uma questão... Que é o perdão? Futebol, que é um esporte e por isso está nessa categoria. O Pentágono entrou com um processo contra o jogador colombiano Quadrado, por ele estar Redondo. Quadrado afirma que o ex-jogador argentino Fernando Redondo nunca foi processado por estar com um condicionamento geométrico incompatível. Redondo rebateu as acusações e falou que... Quadrado. Tentou formar triângulo amoroso com ele e a mulher. Diferente o nome dele. É porque a Luciana falou com esse sotaque, acho que deve ser o sotaque dele. Então, segundo o Redondo, Quadrado teria tentado colocar o cilindro no seu cubo, sem autorização. Quem nos conta mais sobre a briga entre esses figuras geométricos é o nosso repórter Sammy Círculo. Sammy Círculo. E só um pequeno detalhe, tá? Eles podiam ter citado o cubo, jogador do Real Madrid que tem emprestado para algum time que eu não lembro a porra do nome agora. Takefusa Cubo. Oi, J.I.R. O que está circulando aqui vai muito além das questões de forma física. Após o Pentágono Orientar, que Redondo e... Quadrado. Resolvessem essa disputa no octógono, a entidade acabou descobrindo que eles fazem parte do mesmo círculo de amizades. Quadrado. E Redondo, juntamente com Ocone, que a polícia descobriu seu apelido do jogador Fred, nascido no Triângulo Mineiro, teriam cometido crimes na esfera financeira. O trio é acusado de criar um esquema de pirâmide disfarçado de marca de roupas, o que levou a polícia a bloquear 100 milhões de dólares da empresa Triângulo das Bermudas. Cone, Redondo e... Quadrado. Que circulavam livremente por aí foram detidos na casa do humorista Bola. Na audiência... Perdão. Na audiência... Não, não fui perdoado. Na audiência, eles tentaram atrapalhar o juiz enquanto o mesmo dava a sentença e o magistrado foi claro. Cada um no seu quadrado. Porque o certo era quadrado, mas ali está de outro jeito. Que o Brasil virou uma zona não é novidade. Vide este jornal. Mas algumas mudanças em prostíbulos foram anunciadas pela minha avó na janta de ontem. A vovó Zona. De acordo com ela, as casas de prostituição onde se bebe leite pela boca passarão a se chamar agora Zona Leite Oral. A Casa da Luz Manauara, mais sincera, agora será a Zona Franca de Manaus. A casa frequentada pelo nosso estimado colega, Gigante Léo, será a Zona de Rebaixamento. A Casa de Prostituição, onde se come pão, queija e presunta, é agora a Zona Mista. Por fim, a avó de jazz em Rio também disse que a cantora Vanessa, dos rites Ai, Ai, Ai e Boa Sorte, irá fundar a Zona da Mata. E as casas de prostituição, que tem quatro anos de fundação, formarão a rede da Zona de Conforto. Uau. Comunicação. Vou falar nada. O CNG Comitê Nacional de Gírias... Vou falar nada. Esse uau. Nossa, meu Deus do céu. Vou falar nada. Não. É porque eu perdi parte da minha alma depois dessa... Comunicação. O CNG, Comitê Nacional de Gírias, acaba de definir que todos os meios de comunicação obsoletos podem ser usados como definição de... De... Espera aí, a preposição correta é de... Como definição de métodos de evacuação. Quem vai explicar melhor como isso vai funcionar é o nosso repórter especialista em piadas de evacuação. Tildo Pave. Olá, Tildo. O Comitê Nacional de Gírias atendeu a um apelo feito pela Associação dos Idosos que estavam se sentindo desconfortáveis com o uso indiscriminado da expressão Tô indo passar um fax. Toda vez que alguém vai ao banheiro. É isso. Muitos deles ainda utilizam fax e isso tem causado confusão para alguns velhinhos, como relatou esta idosa. Eu estava no shopping tentando avisar ao meu marido que ele precisa tomar o ômega 3. Ouvi um jovem falando que ia no banheiro passar um fax e fui até lá. Fiquei horas procurando o aparelho dentro do banheiro. E não encontrei. Avistei o jovem e perguntei se ele havia conseguido. Ele disse que passou um fax de Chicago para Boston. Saudade do meu tio. Usando o vaso sanitário. Escrevi a mensagem no papel higiênico. Joguei no vaso e puxei a descarga. Mas o Teobaldo disse que... Não recebeu. Com a nova portaria estão liberados também as expressões. Disparar um torpedo. Soltar a carta no correio. Vibrar o pager e enviar um telegrama. Para fins militares pode-se usar cocódigo. Cocódigo. Cocódigo Morse. É isso. O Corpo de Bombeiros já trabalha com treinamento para novos métodos de evacuação que serão introduzidos a partir de 2030. Entre os mais cotados estão soltar um sticker no zap, rebolar no tiktok, mandar um direct e ativar o sininho. Agora vocês vão me dar licença que eu estou debilitado. Preciso ir ali dar um bom dia no grupo da família. Interrompemos a nossa programação para um pronunciamento. Ninguém mandou você voltar. Caralho, cara. Ele cagou bem rápido. Desculpa, cara. Eu não sabia para onde ficar. Eu pensei que ia vazar. Nem lavou a mão. Nem lavou. Vou isso aqui, ó. Vou no banheiro. Olha onde eu estou. Olha o meu braço. Ele está na riscana. Vem, fecha só o bracinho. Aí, agora ele está no banheiro. Agora volta no banheiro. Só o braço. Olha lá. Vou no banheiro rapidinho, hein? Voltei. Vou falar na... Pode voltar, pode voltar. Mano. Mais uma rápida notícia antes do intervalo. A ex-loira do tchan, Silmara Miranda, foi aprovada no concurso e virou agente da Polícia Rodoviária Federal em Florianópolis. Enquanto vamos para os comerciais, você fica aí pensando porque Silmara Miranda é esquecida pela máfia virtual que só lembra da Carla Pérez e da Sheila Mello como loiras do Brasil. Eu não lembrava do tchan. Eu não lembrava mesmo, não. Silmara Miranda. É da dança da tomada. Olha a brincadeira da tomada. Ela foi eleita no Gugu. Não lembro. Ela foi eleita no Gugu. Eu não lembro. Não, porra. A Silmara foi depois da Sheila Mello. Você já era criança. Não era. Você já era adulto. A Sheila Mello, você era criança. Sabe quais anos eu tinha aí? Galera, galera, se acalmem, por favor. Se acalmem. Se acalmem. Calma. Calma, Ed. Calma. Você já tem uns 12 anos. Volta, estamos... A Silmara... Estamos de volta e você ainda não tem certeza se Silmara Miranda realmente foi uma loura do tchan. Eu falei que foi. Mas foi. Esporte. Outro? Atleta da Esgrima pede emancipação da Escócia e se torna um ex-cocês. Enquanto isso, na Grécia, atirador é proibido de competir após perder o porte de arma. Esta foi a última notícia sobre ex-porte. Que notícia... Deus do céu. Agora sim. A última notícia do tema. Comentarista critica estilo da seleção brasileira. De acordo com ele, os jogadores deveriam jogar com bermudas floridas e camiseta regata. Opina Lédio Cafona. Olha, eu acho que assim, quando a gente tem uma roupa que a gente gosta, claro, a camiseta ela faz bem pra corrida, né? A bermuda de flor, ela é boa pra dar mortal. Então assim, se você une uma com a outra, você consegue correr bem e dar ganhos mortais. Então pra mim, a moda sobre futebol é muito importante. Amo a camiseta do Flamengo. Um beijo, Gabigol. E Bruno Henrique. Deve ser as únicas pessoas que ele conhece do futebol. Fala mais três, jogador de Flamengo. O que é que eu falei? Fala, vai, fala. Não, atuaus. Atuaus? Atuaus, né? Não, atuaus no sentido de atuais. Até eu sei, velho. Bruno Henrique. Ah. Gabigol. Ah. Aí tem o Diego. Ok. Diego. O Diegoão, porra. Grande Diegoão. E o Urubu. Tem o Urubu também. Vem me falar que não tem o Urubu, porque eu tava vendo o jogo com o Flamengo e o tio. Um Urubu passou assim, ó. E ele fez gol. Televisão. Isso, obrigado. Você gostaria de continuar, por favor, então, a notícia? Não, você pode, não. Dá notícia, por favor. Dá notícia agora. Dá notícia, não. Vai. Não, agora você vai dar notícia? Por favor, não. Não, por favor. Por favor, seu Ed. Cadê? Volta aí. Volta aí, TP. Volta aí. Que agora é Ed Gama vai dar notícia. Telemão. Vai. Peraí, deixa eu voltar ali antes, então. Então vai. Tio Urubu lá, andando assim. Tio Urubu andando assim. Urubu andando assim. Televisão. Mascote do Flamengo. A BBC, abreviação de Big Brother, coitê do nome. Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Por favor. Vendeu a série Teletubbies. Vamos fazer um jogral? Vamos lá. Vendeu a série. Teletubbies. Para. A. Rede TV. Por. R$45. Reais. Na verdade, que 40 e 5. Eu descobri que isso é jogral. Eu tô aqui na minha cabeça e isso é jogral. É, é que... No entanto, com... Agora foi. Como no entanto, com a antena na cabeça. A gente não termina aqui. Vamos lá. O episódio vai ter 200 minutos. No entanto, como a antena na cabeça dos Teletubbies não pega a TV digital, eles precisarão se adaptar aos novos tempos. Tá aí, complica. Além da nova barriga com tela touchscreen, os personagens estarão menos fofinhos e mais, digamos, propícios ao consumo de produtos. Peraí, gente. O pessoal do Tepê. Tepê. Olha que... Tepê que está... Ô, Rainha, valeu pelo subcomprar em mim. O mouse é de bolinha. O mouse é de bolinha. Volta aí, caramba do Linha. Ó, estarão menos fofinhos e propícios a produtos. Ao consumo de produtos ilí... Elípsis? Não. Elípsis. Elípsicos. Elípsicos. Luciana da Elípsis. Elícitos. Quem vai... Quadrado. Quadrado. Quem vai trazer mais informações é o nosso repórter especialista em consumo de produtos ilícitos. O Leandro Silmas Demetrio. Peraí. O LSD. Fala aí, Lelê. Se mudeu. Lelê, pronto. Falei. A rede TV, a rede que hoje menos cresce no Brasil, está muito animada com a aquisição. O CEO da emissora Rafael Ilha disse que a contratação servirá como... Nossa, Rafael Ilha, brother. ...de ânimo e já está com a bala na agulha para reconstruir a carreira dos monstrinhos. A carreira. Para isso, algumas mudanças serão necessárias. Já é sabido que o Teletub... Pô. Vai se chamar pó. Agora se chamará pó. Dipsy também seria um drogadinho usuário de coca, mas a produção informou que não tinha coca disponível e perguntou, só tem Pepsi, pode ser? Ele aceitou, além de pó e Pepsi, a versão do Teletubbies viciados terá... Drinkwink e ló ló. E ló ló. Com a mudança, é a hora então de dar tchau para os nomes originais. Tchau, Tzu. É isso? Tchau, Tinky Winky. Tchau, Dipsy. Tchau, Lala. Tchau, Oscar Filho. Oscar Filho. Oscar Filho. Do nada, Oscar Filho. Se for o Jornal Não Pode Rir, se você gostou deste vídeo, marca-os com o sininho para ativar as notificações. Se você não gosta mais gama no jornal, se inscreva no nosso canal. Comente embaixo deste vídeo e na bote um trocadilho com sob o nome da Lucena, que é Daulísio ou Dausílio. O roteirista nunca sabe o certo e não conseguiu pensar em nada criativo. Se você for um fã dos Teletubbies, nós pedimos desculpas. Nós não gostamos de zoar nenhum ídolo, mas somos um telejornal que tem compromisso com a verdade e não podemos falar nenhuma mentira. Boa noite. Ou bom dia ou boa tarde, pois não gostamos de mentir. E aproveitando, nesse momento, a gente gostaria de dizer que o repórter Estevano Abote, ele... Ele talvez tenha que ser substituído, né? Porém, nós já conseguimos aqui a participação de um dublê, né? Que é o nosso roteirista do Jornal Não Pode Rir, que é o grande torciro. E na eventualidade de Estevano Abote não poder mais participar, nós temos aqui a possibilidade de torciro fazer a voz de Estevano. Vocês têm um substituto mesmo? É, já tem um substituto. Tem um substituto. Pode vir aqui, ó. Assume aqui. Isso. Salada mista. Salada mista. Salada mista. Eu vou pedir, por favor, que o Abote fale uma frase e você, por favor, revele o seu treinamento aí para substituí-lo. Salada mista e sopa. Pode tirar a máscara, porque todo mundo está achado. É bom que também dá uma... Não, 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 não. Só de sopa. Sacanagem disso aí, hein? Sacanagem disso aí. Só porque eu cheguei agora. Graças a Deus, né, irmão? Graças a Deus, estou muito feliz. Pode falar que eu te dublo. Eu estou muito feliz, de verdade. Estou muito feliz, alegre por estar aqui com você, que é um cara que imita bastante. Grande torciro. Esse texto é muito longo. Se você puder diminuir um pouquinho, porque aí eu não consigo decorar, por favor. É, é, a sopa, sopa, xuxa, xuxa, xaxa e grande salada mista. E grande salada mista. Estou muito feliz. Graças a quem? Graças a Deus. Pode me substituir, irmão. Muito obrigado. Boa noite, Mari. Mano, mano. Ah, Jesus Cristo. Oh, Jesus. Esse roteiro foi difícil de engolir, de aguentar, viu? Porque, puta merda. Eu sei que eu gosto de piada ruim, mas, mano, os caras capricharam nessa, viu? Brother. Eu gostei do torciro imitando o Nabote. É uma pena que eu perdi todo meu talento de imitação lá na adolescência. Quando eu comecei a entrar na puberdade, eu até que consegui imitar muitas coisas diferentes, porque, né? A voz é fluida pra caralho, eu consegui adaptar facilmente. Mas hoje eu não consigo nem imitar a minha própria voz. É isso. Eu queria muito saber imitar alguma coisa, mas eu não sei, não. É um péssimo imitador, tá ligado? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse react, gente. Até a próxima e eu fui.